Música Pelo Brasileirão, o Atlético Mineiro passa pelo Grêmio e assume a liderança isolada do Grupo B. Já o Vasco derrota o Guarani e é vice-líder ao lado do Goiás. Música Na dança dos técnicos, roda mais um. Enio Andrade não é mais treinador do Cruzeiro. Jair Pereira assume. 11 jogos movimentam mais uma rodada do retorno do brasileiro que tem clássico paulista no domingo. Santos e Corinthians na Vila. Música Depois de Djalmin e Luizão, o Palmeiras anuncia a contratação de mais um reforço. Júnior do Vitória. Música O comitê organizador da Eurocopa se reúne hoje em Genebra, na Suíça, para definir os quatro cabeças de chave para o sorteio da fase final, que vai acontecer em 17 de dezembro na Inglaterra. Serão levados em conta os resultados das eliminatórias da Copa de 94 e da Eurocopa de 96. Assim devem ser cabeças de chaves Dinamarca, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Apenas uma vaga para as finais ainda está por ser definida entre Irlanda e Holanda. Música A Irlanda perdeu para Portugal em Lisboa. Rui Costa fez uma zero por cobertura. Escanteio para Portugal e Cristóvão aumentou de cabeça. Portugal garantiu vaga nas finais com o gol de Jorge Cadete. 3 a 0 placar final. E a Irlanda vai para a repescagem com a Holanda, dia 13 de dezembro, em Liverpool. Já a Turquia vive momento histórico. O empate em 2 a 2 com a Suécia levou os turcos à primeira final de importância desde a Copa do Mundo de 54 na Suíça. Os torcedores turcos saíram às ruas de Istambul para comemorar a classificação. Veja agora a vitória da Itália sobre a Lituânia. Del Piero chutou e a bola desviou na defesa, enganando o goleiro. Depois Del Piero cruzou para Gianfranco Zola, que fez 2 a 0. Zola ainda fez mais um. 3 a 0 Itália. O quarto gol foi de cabeça. Contra. Final Itália 4, Lituânia 0. Campeonato Italiano. Neste final de semana, o brasileiro Caio faz a sua estreia na Inter de Milão contra o Dinese. Mas o principal jogo da rodada é o clássico dos líderes entre Parma e Mila em Parma. Jogo que a banda mostra ao vivo para você neste domingo, às 11h30 da manhã, dentro do Show do Esporte. Confira agora os jogos da décima rodada do Italiano. Em Atalanta jogam Atalanta e Sampdoria. Em Cálere, o Cálere recebe o Torino. A Inter joga ao lado de sua torcida em Milão e tem como principal atração a estreia do brasileiro Caio, ao lado de Roberto Carlos contra o Dinese. Em Turin, um grande jogo também entre Juventus e Fiorentina. A Lazio também joga em casa diante da fraquíssima Cremonese. Em Nápoles, o Nápoles pega o Vicenza. O Lanterna Padova recebe o Bari. Os líderes Parma e Mila, ambos com 20 pontos, fazem o jogo mais importante da rodada, que você acompanha ao vivo aqui na Band, às 11h30 da manhã, dentro do Show do Esporte. E no último jogo da rodada, a Piacenza recebe a Roma, que ainda não conseguiu embalar nesta temporada. O Campeonato Espanhol, clássico madrilenho entre Real e Atlético, é o destaque deste fim de semana da 13ª rodada. O Atlético é líder e o Real está em 7º lugar. Confira os demais jogos. Com Costela e Salamanca, Valência e Tenerife, o Barcelona recebe o Albacete, o Betis enfrenta o Real Sociedad, o Ordeido encara o Racing, Raio Valecano versus Sporting, Zaragoza e Sevilha, Mérida e Espanhol, Valladolid versus Celta e Atlético Bilbao e La Coruña. Mais de 100 pessoas foram presas em Montevidéu na madrugada de ontem, por baderna de torcedores durante a comemoração do terceiro título uruguaio, conquistado pelo Peiarol. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Nacional no Estádio Centenário, no terceiro jogo da decisão, mais de 10 mil pessoas invadiram a principal avenida da capital uruguaia, extrapolando na euforia. Pedradas atingiram vitrines, casas e pessoas. Um policial sofreu traumatismo ucraniano e foi internado num hospital em estado grave. E a seleção do México viveu um dos seus dias mais tristes esta semana. A equipe comandada pelo técnico Sérvio Boramilutinovich perdeu o feio para a Iugoslávia, 4 a 1. No dia 22 jogam Corinthians e América de Cali e você poderá ganhar um gol mil zerinho. Basta ligar para 0-911-0013 se você acha que vai dar Corinthians. Ou então ligue para 0-911-0015 se você acha que vai dar América de Cali. O custo da ligação é de apenas R$ 2. Ligue e participe. No Brasileirão, o Atlético bate o Grêmio, o Vasco derrota o Guarani. Campeonato Brasileiro de Futebol, oferecimento Cerveja Antártica, Caixa Econômica Federal e Penalty. E não precisa correr atrás da bola. Basta você ligar e dar o seu palpite. Quem ganha? Corinthians ou América de Cali? 0-911-0013 se você acha que vai dar Corinthians. 0-911-0015 se você acha que vai dar o América. O custo da ligação é de apenas R$ 2. E não se esqueça, o Corinthians vai ser o Brasil na Copa Comebol. E você, o dono do gol. Enio Andrade não é mais técnico do Cruzeiro. O treinador foi demitido ontem por causa dos maus resultados do time nos últimos jogos. A gota d'água foi a derrota para o Flamengo no Mineirão pela Supercopa. Apesar da vaga já assegurada para as semifinais, a pressão foi muito grande. Para o lugar de Enio Andrade foi contratado Jair Pereira. Já o outro time mineiro que disputa o Brasileirão jogou ontem e se deu bem. Vitória do Atlético sobre o Grêmio, 2x1. Em Cariacica, o Vasco levou a melhor sobre o Guarani, 1x0. Vai trabalhar na meia-direita do ataque do Vasco, bota na ponta, Pimentel. Passou bonito pelo Alex, lá vem Pimentel. Levantou na marca penal, complicou-se, Valdir. E o gol! Gol! Valdir! Na saída errada de Pitarelli, chocou-se com o próprio companheiro. Depois do cruzamento de Pimentel, Valdir com filho de cabeça. Há 15 minutos, cravados no segundo tempo. Está na frente o Vasco. É cruel! É muito cruel o Valdir, camisa 7. É disso, é disso que o povo gosta, Valdir. Agora Atlético e Grêmio com time reserva. Euler dribla 2 e empurra para Reinaldo abrir o placar para o Galo. Ranieri na cobrança de falta empata 1x1. Aí Careca levanta para Euler que define. Atlético líder do grupo B2, Grêmio 1. Terminada mais uma rodada do retorno do Brasileirão, a classificação geral aponta esses números. No grupo A, o Botafogo do artilheiro Túlio está na frente com 17 pontos. O Corinthians divide a segunda colocação com o Grêmio que tem três partidas a mais, ambos com 16. O Palmeiras está em quarto, 13 pontos. Guarani e Bragantino estão juntos na quinta posição, 12 pontos. A sétima colocação é ocupada pelo Juventude, 11 pontos. O Flamengo vem logo a seguir com 10. O Vitória aparece em nono com 8. Em décimo, Cruzeiro e Paysandu, 5 pontos. Na lanterninha do grupo está o Paranaclube com 3. No grupo B, o Atlético Mineiro está na liderança, 14 pontos. Vasco e Goiás dividem a segunda posição, 13 pontos. O Santos é o quarto, 12 pontos. O Fluminense aparece em quinto, 11 pontos. O Internacional está em sexto, 9 pontos. Em sétimo aparece o Criciúma, 8 pontos. Esportes e São Paulo dividem a oitava colocação, 7 pontos. Português e Bahia também estão juntas na décima posição com 6. E União São João continua na última colocação do grupo com apenas 4 pontinhos. 11 jogos marcam a rodada deste final de semana do Brasileirão, com destaque para o clássico Santos e Corinthians. Neste sábado, 4 partidas. O Grêmio, já pensando no Mundial de Tóquio, tenta a reabilitação no brasileiro em casa diante do Criciúma. O Goiás quer voltar a liderança do grupo B diante do líder do A, Botafogo. O pior time do campeonato, União São João, quer aproveitar o retrospecto de vitórias contra o Palmeiras nas duas últimas partidas e melhorar sua posição no jogo em Mirassol. O São Paulo recebe o Vitória no Morumbi. No domingo, mais 7 partidas. O Bragantino vai a Recife encarar o esporte. Precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Prominense e Cruzeiros, já classificados para a próxima fase, se enfrentam em São Luís. Em São Januário, Vasco pega o Paraná Clube. Também não pode perder ponto para continuar de olho na liderança. No Canindé, tem Portuguesa e Paysandu, ameaçado de rebaixamento. O Atlético Mineiro quer manter a liderança diante do Flamengo no Mineirão. Bahia e Guarani jogam em Salvador. Santos e Corinthians fazem o clássico paulista da rodada na Vila Belmiro. A bande segue no ritmo do Brasileirão e mostra amanhã a partir de 4 da tarde. Goiás bota fogo ao vivo para todo o país, menos Goiânia e São Paulo, que conferem a União São João e Palmeiras. No Flamengo, a bruxa está solta. No ataque do sonho, só problemas. Assunto para a Adriana Black, do Rio de Janeiro. E haja problemas. Edmundo, contundido e suspenso, está fora. Romário, com estiramento, para por 15 dias. E Sávio, expulso, não enfrentam o Cruzeiro na próxima quinta-feira pela Supercopa. Sem seus tenores, Washington Rodrigues se vê obrigado a lançar mão do seu coral. A Luísio e Rodrigo, que já estão confirmados. E Romário apontou seu canhão para Zico, dizendo que o Galinho tem despeito dele e é um palhaço. Isso tudo porque dias atrás, Zico responsabilizou Romário pela má fase do time do Flamengo. E no Botafogo, o maior trunfo para o jogo de amanhã com o Goiás é Túlio, artilheiro absoluto do campeonato. Estou tranquilo, né? E há muito tempo esperava esse momento. Com certeza vai ter um gostinho especial jogar contra o meu ex-clube aqui no Brasil, onde tudo começou e me projetou no cenário nacional e internacional. E eu só tenho que responder com ótima atuação, ajudar o Botafogo a conseguir mais uma vitória no campeonato. Você conhece alguns dos atuais jogadores do Goiás? Conheço poucos, né? Da minha época, realmente são três ou quatro que estão jogando. São pratas da casa. É uma equipe muito forte no meio-campo. Tem o Magrão, né? Que está se destacando como artilheiro. E no Serra Dourada é muito difícil vencer o Goiás. Eu já joguei lá e eu sei como é que é. Mas o Botafogo vai com moral, né? Para conseguir mais uma vitória, principalmente fora da sua casa. Depois de Nelson e Edmundo punidos pelo tribunal da CBF por andarem fazendo gestos obscenos, chegou a vez de Ailton do Fluminense sentar-se no banco dos réus. Mas apesar do drama de Ailton, o Fluminense vai com tudo para enfrentar o Cruzeiro domingo lá em São Luís do Maranhão. Para continuar sonhando com ponto extra na fase semifinal, o time do Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro com o maior número de titulares possível. No coletivo desta manhã, realizado nas Laranjeiras, três titulares que voltam ao time foram os mais exigidos. O goleiro Ellerson, o meio-campo Otacílio e o atacante Renato Gaúcho, que vai atuar ao lado de Leonardo, substituto de Valdeir, expulso no último jogo. É importante agora que está todo mundo consciente que está chegando na reta final. Vamos correr atrás desse turno também para que a gente possa jogar com uma vantagem na semifinal. E como você está fisicamente? É lógico que eu não estou com meus companheiros, né? Mas a cada dia que passo eu tenho me sentido melhor. Mas quem aguarda os próximos dias com a maior expectativa é o meio-campo Ailton. Por ter exagerado na comemoração do gol de Rogerinho, na vitória de 2 a 1 sobre o Guarani, ele foi incluído no artigo 314 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol e vai ser julgado nesta terça-feira pelo Tribunal Especial da CBF. Coisa que eu estou bastante triste e ontem até muito nervoso para parar de jogar mesmo, porque foi só brincadeira. Se você for punido, você pensa mesmo em parar de jogar? Penso mesmo. Isso aí eu falei ontem. Estou bastante chateado com isso. Hoje eu estou, meu semblante está até ruim, porque eu acho que não tem nada a ver o que eles estão fazendo, de tentar indiciar um lance daquele. Ninguém sabe se o fato é realidade mesmo. Hoje existe vários tipos de coisa, de montagem, um monte de coisa. Então eu estou chateado bastante mesmo com isso. O Goiás não se considera mais uma zebra e promete ir com tudo para cima do Botafogo de Túlio amanhã no Serra Dourada. Nas oito vitórias conquistadas pelo Goiás neste campeonato, seis foram obtidas aqui em Goiânia. Em todas as partidas disputadas no Serra Dourada, o centroavante Magrão fez gol. Magrão é um dos artilheiros da equipe com oito gols. Enquanto o meio campo Sandoval continua fora do time devido a uma contusão, Magrão é esperança de Goiás para este sábado. Vai manter a média de um gol para o jogo? Tomara, né? Estou trabalhando para isso. Tomara que isso aconteça. A boa campanha do Goiás não pode ser atribuída a um jogador apenas. O goleiro Klemmer é um dos menos vazados do campeonato. O time se espelha também na experiência de três jogadores. Zé Teodoro, o Idemar e João Paulo. Além deles, o Goiás tem duas grandes revelações. O meio campo Romeu e o zagueiro Márcio. Márcio surgiu das categorias de base do clube na mesma época do centroavante Túlio. Marcar o ex-colega como artilheiro do Brasil é motivo de orgulho para Márcio. Eu acho que a gente tem que estar atento, sempre estar ligado em todos. Mas eu especificamente no tudo, porque é um jogador que fica na área. E é um jogador que tem deixado sua marca todos os jogos. O Santos ainda tem alguns problemas para o clássico de domingo contra o Corinthians. Marcelo Benconi. O Santos, com 12 pontos, luta pela liderança do grupo B neste domingo contra o Corinthians. Aqui é o nosso lado técnico, o Cabralzinho. Cabral, dá para dar alguma ideia já do time que pega o Corinthians? O que falta definir? Temos ainda mais alguns dias de treinamento, de trabalho, para ajustar a equipe e defini-la provavelmente até o sábado. Em termos de clássico de jogo, quem vencer ganha muita moral? Eu acho que Santos e Corinthians sempre proporcionaram bons espetáculos de futebol. São rivais tradicionais. E não resta a menor dúvida que o público que comparecer ao estádio será premiado. Agora, é sempre um motivo a mais vencer clubes de tradição. Jean, Ronaldo e até o Narciso, como é que você pretende formar a zaga, Cabral? Jean, Narciso, Jameli, nós temos alguns problemas. Giovani, que também sentiu um pouco tornozela no treinamento da manhã. Mas é como eu disse, é muito prematuro ainda definir uma equipe sem nós termos todos esses jogadores em condições. Santos e Corinthians, podemos dizer que são dois times embalados? São duas equipes que estão bem no momento, na competição. São vice-líderes de cada um do seu grupo. E não resta a menor dúvida que são duas equipes que merecem respeito. Os problemas do Santos são o café pequeno, perto do que o técnico Eduardo Amorim enfrenta no Corinthians. Mais informações com Gilson Ribeiro. O campo do Parque São Jorge raramente fica abandonado. Não é toque o gramado, se é que se pode chamar de gramado, está bastante maltratado. Mas trabalhar é preciso, jogar também é preciso. Depois de vencer o América de Cali, os corinthianos pensam agora num jogo mais do que importante para as pretensões corinthianas neste campeonato brasileiro. Afinal, vencer o Santos, Giovani e companhia em plena Vila Belmiro é mais do que uma difícil missão. É dose para Leão. No campo, um jogo treino contra o São Bento com a participação de alguns jogadores importantes, como o centroavante Serginho, por exemplo. Afinal, ele vem entrando e resolvendo. Graças a Deus, a gente está entrando e estamos podendo dar conta do recado. Isso aí, não só eu como toda a equipe, está desempenhando aqui bastante nos treinamentos para que a gente chegue lá dentro nos jogos e a gente possa conseguir os resultados positivos. Ainda que esteja resolvendo, o jogador Serginho deverá continuar de fora, sendo mantido Clóvis no ataque corinthiano. Ainda assim, os problemas do treinador Eduardo Amorim são muitos. Estão suspensos, portanto, ficarão de fora Souza, Zé Elias e o goleiro Ronaldo. Os zagueiros titulares, Henrique com uma forte gripe e Célio Silva com uma contratura, são as grandes dúvidas. Para o lugar de Ronaldo, a certeza da presença de Wilson no gol. Um goleiro de qualidades e muita experiência. Pelo menos, o técnico Eduardo Amorim confia nele. E os dois confiam no time e na atual fase. É muito importante também toda a sua experiência, né, Wilson? Na medida que a Vila Belmiro deve estar lotada e não é fácil enfrentar o Santos lá, né? E agarra e a disposição também de fazer uma boa partida e que o Corinthians tenha essa tranquilidade de entrar na Vila e fazer uma boa apresentação e o resultado é consequência dessa boa apresentação que nós pretendemos fazer, né? O Santos vem brigando, está na vista de liderança. Nós também pensamos em chegar ao final do Campeonato Brasileiro, então vai ser uma briga boa. Esperamos que seja um grande jogo. O Corinthians mesmo entrando desfalcado em algumas peças, vai ter uma equipe muito forte para enfrentar o Santos. Depois do primeiro turno, aquele primeiro turno realmente que acho que todos querem esquecer aqui no Parque São Jorge, você sente hoje o Corinthians que pegou de novo até a alma, o espírito daquele time que foi campeão paulista? Sem dúvida. O Corinthians hoje é uma equipe competitiva, como foi no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil. O Corinthians hoje está lutando entre os primeiros. Ali estão essa briga, essa ansiedade toda de decidir alguma coisa, mas é porque nós estamos ali perto para conseguir mais um título, quem sabe. E no dia 22, Corinthians e América de Cali fazem o jogo de volta da Copa Comebol. E você poderá ganhar um gol mil zero quilômetro. Basta ligar para 0900 110013 se você acha que vai dar Corinthians, ou 0900 110015 se você acha que vai dar América de Cali. Com apenas R$ 2,00 você concorre a um gol mil zerinho, zerinho, aproveite-se. Djalmin e Luizão se apresentaram e já vestiram a camisa do Palmeiras, que aproveitou a festa para anunciar mais um reforço, o lateral esquerdo Júnior do Vitória. Mais uma vez a sala de troféus do Palmeiras foi utilizada para apresentação de reforços para o time de futebol. Ao lado de troféus das últimas conquistas, como por exemplo, o bicampeonato brasileiro, as novidades anunciadas no início de semana chegam. Luizão, centroavante, 20 anos, jeito de goleador, sonhos como qualquer outro jovem. É tudo um sonho, né? Poder jogar em uma grande equipe como o Palmeiras, onde eu espero conseguir muitos títulos e entrar no carinho dessa torcida e nunca mais sair. Então eu espero que a torcida me receba de braços abertos, que dentro de campo eu vou dar o máximo para honrar essa camisa tão bonita. Desde quando eu subi para o profissional já era uma especulação sobre jogar no Palmeiras e nunca aconteceu. E graças a Deus agora isso aconteceu e é uma coisa que me deixou muito realizado e foi um presente de aniversário que jamais eu ia esquecer. Então dá um beijo na camisa aí, vamos ver. Dá um sorrisinho aí. O outro é Djalma Feitosa Dias. 24 anos, início de carreira complicado por indisciplina. Traz no nome a marca de um dos melhores jagueiros que já jogou pelo Palmeiras e pela seleção brasileira. Djalma Dias, Djalminha, também entende que está satisfazendo um sonho de seu pai. Seria muito gostoso para ele me ver jogando na equipe do Palmeiras. E a satisfação também é minha. Acho que esse namoro já tinha há muito tempo e graças a Deus agora terminou com um final feliz. E eu também estou muito contente por isso e espero retribuir esse carinho todo dentro de campo. O primeiro sonho foi satisfeito, vestir a camisa verde. E daqui a seleção brasileira? É lógico que é uma coisa que eu não posso esconder, que eu tenho uma vontade muito grande. Mas em primeiro lugar, pensando no Palmeiras, o nosso objetivo é dar tudo pelo Palmeiras, conquistar campeonatos aqui pelo Palmeiras. E consequentemente a seleção pode pintar. Para não ficar devendo nada para o Luizão, dá um beijinho na camisa aí. Vamos ver como é que está. Sem dúvida, sem dúvida. Como a palavra de ordem aqui no Palmeiras é renovação, a diretoria aproveitou para anunciar mais um reforço. O lateral esquerdo Júnior do Vitória da Bahia. Porém, Júnior vai continuar jogando pelo time baiano até o final do campeonato brasileiro. O Palmeiras também aproveita para desfazer algumas dúvidas que ficaram no ar nos últimos dias. Como, por exemplo, ter passado para trás o time do São Paulo nas contratações de Tijalminha e Luizão. Segundo os dirigentes do Palmeiras, isso não aconteceu. Houve total lisura nas contratações. E aproveita também para definir bem claro qual é o quadro de Edmundo, que está no Flamengo, mas o passe ainda pertence ao Verdão. O Palmeiras vai receber um milhão e meio correspondente à última parcela do Edmundo. Se o Flamengo não pagar, a ideia do Palmeiras, veja bem, essa importância inclusive vence em junho de 96. Se o Flamengo até lá não pagar, então nós vamos trazer o Edmundo de volta e ele vai ficar na mesma situação que estava antes de ser vendido. Ou seja, afastado do elenco e sendo negociado. Essa posição, não há interesse nenhum do Palmeiras em emprestar o Edmundo. Se o Flamengo não pagar, nós vamos negociar o Edmundo, seja para qualquer clube que esteja interessado.